E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje a gente vai dar uma breve pausa na semana da química do mal Pra mostrar pra vocês como que funcionam esses hand spinners Como que eu posso falar isso em português? Giradores de mão? É, acho que é isso Giradores de mão E galera, antes que vocês perguntem algo Pessoal, esse vídeo não tá sendo patrocinado Eu não tô ganhando nem um centavo pra mostrar esses hand spinners Eu mesmo comprei, e eu tô mostrando pra vocês Porque eu realmente gosto desse tipo de coisa E também é super importante que você deixe aquele like Pra ajudar na divulgação do vídeo, então capricha no like aí lindão Tá, e bora aí Vlad, vamos abrir isso aqui logo É, hora do unboxing Eu tô com três aqui, vocês podem ver É um pretinho, um amarelo E um branquinho É, na verdade essas cores vieram meio que por acaso Não fui eu que escolhi, hein Ele tem o mesmo nome daquele cubinho lá Fidget Spinner Ou Hand Spinner também, né O pessoal chama assim Aquele cubinho era o Fidget Cup Enfim, vamos abrir ele E olha só galera Aliás, isso aqui é só um modelo, tá galera Tem vários, 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 vários na internet E esse aqui que eu comprei O rolamento dele não é o ABEC 15, tá É o ABEC 7 Então tem Hand Spinner que gira ainda mais que ele Mas esse aqui eu acho que ele já gira bastante E pra que isso aqui serve galera? Isso aqui, assim como o cubinho Tem um propósito de aliviar o estresse De aumentar sua concentração É... E mesmo um brinquedo Você pode fazer vários truques com ele Claro, eu não tenho muita coordenação motora E eu nunca mexi muito com isso aqui Então eu realmente não sei fazer nada com isso Mas basicamente isso aqui serve Você segura aqui no meio E gira Cara, e eu vou te falar É uma sensação bem gostosa segurar isso aqui Quando tá girando você sente o peso variando O negócio que tá girando aqui É bem gostoso E eu vou mostrar aqui pra vocês os outros dois também Na verdade eles são do mesmo modelo Eles tem o mesmo rolamento Mas... São cores diferentes Então eu vou fazer um unboxing aqui bem rapidinho Vocês podem ver a caixinha é igual É tudo igual Ah não, não é igual não Olha só galera Aquele lá era um ABEC 7 Esse aqui tem um rolamento ABEC 5 Tá vendo? É diferente E vamos ver se ele gira mais ou menos que o outro, né? Bom, eu tô achando que esse aqui tá em melhor estado, hein? Olha, ele é bem mais silencioso Muito legal Vou deixar ele aqui E vamos ver o branquinho por último aqui Ah, e olha só galera É um diferente do outro na verdade O rolamento desse aqui É um ABEC 9 Dá pra ver, né? Muito legal E vamos ver se esse aqui roda bem Olha isso aqui, cara Esse aqui é o que mais roda Bom galera E tem uma série de truques Que você pode tentar fazer com isso aqui É... Eu não consigo fazer isso aqui De jeito nenhum Ainda mais filmando Tipo jogar pra cima E tentar pegar Enfim Vocês viram que eu já deixei cair o negócio, né? Mas O propósito básico É simplesmente fazer ele girar E vamos fazer o seguinte, galera Vamos ver Qual deles que gira mais aqui E olha só galera Eu comecei o branco bem antes E ele ainda tá girando Esse pretinho aqui não tá girando nada, hein? Tá ruim Ó Porque ele veio com defeito Esse amarelinho aqui tá que gira mais E o branco ainda tá girando Olha, o pretinho tá ruim Aqui tá desestabilizado Aqui, ó E o branco só parou de virar agora Mas o que eu quero fazer agora Eu quero pegar Os rolamentos que estão aqui E como eu vou fazer isso, galera? É o retorno da faca quente Handspeeder versus faca quente O vídeo do momento Deixem o seu like Tá bom assim Vamos lá Que saudade que eu tinha de fazer isso aqui, cara Que da hora Galera, dá o like no vídeo aí Por favor É o retorno da faca quente E o que sobrou aqui? Bom O Vlad é muito esperto Ele é muito econômico Ele fez três Quatro handspinners Tchá 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 Gira, 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 gira Esse não deu muito certo Esse aqui Cara, tá meio quente isso aqui Ixi É um anel Lá, lá, lá Legal Mas vamos jogar um foguinho final nele, né? Bom, galera Mas então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Eu sei que foi um pouquinho diferente Mas galera Eu realmente queria mostrar pra vocês Esses handspinners Eles são objetos que podem ajudar muito você Se você tiver esses transtornos de Esses déficits de atenção Se você precisar se concentrar Se você precisar se desestressar Se você quiser simplesmente relaxar Tá aqui, cara Isso aqui é uma boa É bem legal Aliás Eu acho que isso aqui é muito mais legal Do que aquele cubo maluco que eu mostrei pra vocês E esse fogo não vai apagar nunca, não? Então é isso aí Se inscreva no canal Deixa aquele like Me siga nas outras redes sociais O link sempre tá aí embaixo na descrição do vídeo E amanhã Estamos de volta Com a nossa programação Da semana Da química do mal Beleza? Valeu Falou E até a próxima